Começou o terror da torcida do Coxa Branca. Brincadeira. Tô brincando. Eu quero fazer as passas com o torcedor do Curitiba. Tamo junto. Você vai gostar como vai começar esse programa. Mas antes... Você acha que é assim? Eu briguei com a torcida do Palmeiras ficar um ano indo no Allianz ficar lá. Pô, estádio maneiro, não sei o quê. Botou até o bonezinho. Botei o bonezinho no Palmeiras. Você acha que em uma semana o torcedor do Coxa Branca vai ficar lá? Virou aquela torcida organizada lá, o Salseiro Verde, né? Salseiro Verde. Um grande beijo aí pro Salseiro Verde. Eu sei que você gosta dessa pessoa. De alguém em real respeito. Aliás, se você quer ver por que a torcida do Coxa ficou brava com o Bira, tem o card aqui do Prateleira Passado com o Chico. Em relação aos estádios, ele acabou com o Couto Pereira. Vai lá ver. Exatamente. Por favor, vai lá ver. Me xingue mais nos comentários que está dando engajamento maneiro. Tamo aqui com ele, Filipinho. Como vai? Meu querido. Seja bem-vindo. Um cumprimento também. Quero mandar um beijo caloroso para aquele populista. Para você, audiência do Canal 21. Um beijo! Uau! Eu amo vocês. Muito bem. Eu amo vocês. E eu não estou mentindo. Agora faz de novo Fala Camisa 21 em vez de Canal 21. O tema hoje é meio boomer também. É os mascotes do nosso querido Brasil. E a gente vai elencar eles aí nessas cinco prateleiras. Começando com a prateleira de Loro José. O mascote mais conhecido do Brasil. Quer dizer que o Loro José é a referência de o mascote mais da hora possível. É, porque... Claro que é. É, porque... Qual que você acha? Pode pegar aí e clicar aqui. Claro que eu invito. Não, não. O nóinho. Calma, calma que a gente vai chegar aí. Vai terminar? Vai ter algo parecido. A população precoce? É, foi um pouco. Foi um pouco precoce. É, porque eu tenho um mascote que eu sou muito fã que é o nóinho. Coça a mão um mascote. Só de eu ver, dá vontade de dar uma voadora. Eu já fico logo pensando em Ted Boy Marino. Fico logo pensando em Hulk Hogan. Hulk Hogan. É, e da tesoura voadora russa. Só esses golpes mais injuriados mesmo, entendeu? A segunda categoria é o Canarinho Pistola. Porque ele cumpre o seu papel de mascote muito bem. E caiu na boca do povo aí. Vende que nem os cavalinhos do Fantástico. Eu acho que ele é tão bom porque na época o mascote era o Tatu lá, como é? Fuleco. Fuleco. E o Canarinho Pistola que foi o cara que eu era mais... Mas o Fuleco alternativo que ficar dançando para a canina lá é da hora. Terceira categoria, Figurinha do Zap. Figurinha do Zap, você tem coisa que você gosta muito, fica mandando, aí passa 10 dias, você já nunca mais quer usar aquela cara. Faz uma graça e cansa rápido. Exato. Faz uma graça. É bom, mas não é tão bom, entendeu? Ah, cara, eu acho o WhatsApp o território de gente carente, brother. É grupo de WhatsApp, figurinha de WhatsApp, é coisa... Haha, quer rir junto com a galera. Rir sozinho, brother, porra. Quarta categoria. Aí chegamos. Craquinho. Não, mas o craquinho é do Mozinho. O nosso é o... Noinho. Quinta categoria. Faz criança de bigode chorar. Ah, que assusta as crianças. Exato, assusta as crianças. Podia ser também uma categoria Mônica no Muro de Escola. É, ou... É isso, Mônica no Muro de Escola. Perfeita, Mônica. Pode colocar aí. Mônica no Muro da Escola. Então vamos começar com ele, o Super Bahia, velho. O mascote do Bahia é o Supermanzinho. É novo isso? Não, é o mascote do Bahia. É do Giraldo, né? Parece que é o Giraldo. É o Giraldo. É o Giraldo. Ele tem sunga por cima da calça? Tem. Tem. Cadê, cadê? Ele é branco. É, isso é um detalhe importante. É um detalhe importante, né? Ele é branco, sendo que a Bahia é o lugar que tem mais população negra fora da África. Então é o Capitão Pátria do The Boys, né? É, ele é o Capitão Pátria do The Boys, velho. É isso. Na Bahia, na Bahia. Pô, mas aqui a gente já tá no merda. E outra coisa, tá com roupa pra caralho pra tá na Bahia, hein? Tá vendo? Tá meio azedo, velho. É um sorriso constrangedor. Ele não quer tá aí. A sobrancelha tá meio assim. Eu não boto fé nesse cara salvando ninguém. Eu acho que o mascote do Bahia tinha que ser o Culpadi Washington. O Culpadinho. O Culpadinho. O Culpadinho. O Culpadinho ia ser maneiro, hein? Tem um outro, né? O Bahia teve o Robôzinho que dançava axé também. Que aí, né, já vira todo momento. O Transudinho, né? O Transudinho seria legal. E ele tem um sorriso. Percebe que ele tem um sorriso. Legal. Mas também... Não tá dançando axé. Eu acho ele muito cara de otário. Pagar lanche, tá ligado? É, eu acho ele mais os nossos mascotes da Copa de 2014. Tá meio, exatamente. Tá meio boça. Ele tem uma pegada... Tá meio boça. Ele tem uma chechinha rosa. Não tem uma pegada meio Marcelo de Nova Odessa? Tem uma pegada Marcelo de Nova Odessa. Ele é o Marcelo de Nova Odessa, velho. Tu deu Marcelo a cara dele. Não aguento mais esse lado da boça. E conhecendo o Marcelo de Nova Odessa, eu colocaria em craquinho também. É, então. Eu acho que eu colocaria em craquinho, velho. Ele tem traços de Mônica no Morro da Escola. Mas não é bizarro assim. Acho que é craquinho. Não é tão bizarro, exato. Você, Filipinho. Eu acho que... Apesar de craquinho, você é um elogio, nóinho, né? Eu preciso concordar? Não. Por favor. Você tá só fora do meu roteiro, cara? O voto é livre. É... Figurinha do Zap. Figurinha do Zap, é. Tipo aquela parada que... Legal. É igual aquela tia que manda bom dia, uma foto do pôr do sol. Eu consigo imaginar o Super Bahia numa figurinha de bom dia também. Bom dia. E você pensa, puta que merda. Bom dia, papá. Vem um jogão baba aqui na praia, papá. Você, Magal. O que você acha? Eu vou de figurinha do Zap também. Figurinha do Zap, dois craquinhos. Duas figurinhas do Zap. Quem decide. Já começamos bem. Criança, por favor, sua opinião. Só por parecer com o Marcelo, é craquinho. Que ele é nóia? Ele é nóia. É nóia? Carinha de bonzinho, mas é nóia. Nóia de quê? Ele mora embaixo lá do meu cama. Craquinho, então, pro nosso querido Super Bahia, velho. Vovô Coxa. Que? É, o Vovô Coxa. O nome é de fuder, né? Ó, e tem uma história legal. Foi inspirado em um personagem real da história do time. O fotógrafo alemão Max Kopf. Que morava a uma quadra do campo do Alviver de Curitibano. E costumava acompanhar os jogos da equipe desde a fundação. É o Papai Noel antes do capitalismo e o Coca-Cola fazer mudar pra vermelho. Pra vermelho. Ele era verde. Ele era da lacuna. Um Papai Noel ecologista, né? É o Papai Noel ecologicamente correto. Ele é o... Como que chamavam do partido verde, velho? Eduardo Jorge, velho. Eduardo Jorge, velho. Ele é o Eduardo Jorge, velho. Ele tinha que colocar uma bicicleta elétrica ali de bambu, velho. Do lado dele. Como é que um velho é mascote? Não tem sentido. Quando eu penso em mascote, eu penso em leão, foca, mastodonte. Você pensa em netos antes de pensar em vossos. Pensa em um velho. Eu não gosto muito. Mas isso é preconceito com a melhor idade? Não, mas... É preconceito você colocar um velho como mascote. Um velho é um ser humano. Como é que você fala assim? É um mascote. Aí você pega uma pessoa e coloca dentro de uma pessoa. É igual você na Ranger agora? É igual nascer uma criança. Não, é redundante. Tem uma redundância. Não é redundante? É, redundante. E pior assim, né cara? Pô, deve receber mal e esse velho deve ficar cansado. Eu acho que eu colocaria em figurinha do Zap, velho. Figurinha do Zap, velho? É. Parece a Mônica no muro da escola pra mim. Eu vou colocar no canarinho pistola lá, sabe por que? Eu sou a favor do trabalho velho. Acho que precisa... Daqui a pouco a gente vai estar lá precisando também. Magal, você. Eu coloco em Mônica no muro da escola. Mônica no muro da escola. Não tem sentido colocar uma pessoa dentro de outra pessoa. Eu não gosto desse mascote não. Pode fazer sentido para a torcida do coxa, mas o resto não faz. Eu vou dar uma boa pontuação para os times de Curitiba porque dia 6 de agosto tem Hermes Renato. Em Feijoada Experience. Esse evento maravilhoso que vai lançar no nosso HermesRenato.com, nossa loja, nossa cerveja, bebida à vontade. Lá no hangar, é... Boa. Hangar alguma coisa. Bolívia, você. No final você falou, falou. Eu falei, eu vou colocar na Mônica também porque é o mascote do qual eu não tenho nenhum apreço pelo qual. Inclusive estaria na turma da Mônica esse velhinho. Estaria mesmo. Como o pai da Mônica. Ele podia ser o Biza, o Biza da Mônica. O Biza da Mônica. Cara, eu acho que é foda porque ele só trabalha no... Ele só poderia trabalhar no Natal com o Papai Noel de Shopping. É, pô. Trabalha o ano inteiro, mano. Durante o ano ele está lá no coxa. Em Curitiba tem trabalho o ano inteiro. E durante o ano também ele está no muro da escola com a Mônica, então. É isso, mano. Ah, mas só uma ressalva aqui que eu só apoio ele como canarinho pistola se for um velho dentro do velho. Se for um jovem ou um jovem. Velho ou velha ou velho trans dentro do velho. Eu já estou me dando risada do Duvasco. Então vamos falar sobre o Duvasco agora. Parece um personagem de joguinho de RPG do videogame que você vai tentar. É, um bárbaro com machado na mão. Como é que chama? Clash of Royale lá. Clash of Royale, é isso. Na verdade, quando você vai para uma casa na praia aqui em Peruíbe, sempre tem alguém que tem aqueles marujinhos na parede. E eles são assim. E tem um que é exatamente esse marujo ali. É, que é a idealização do bandeirante paulista também, que é esse homem barbundo, forte, viril. Os caras são todos fodidos, cheios de varíola, né? É isso. É verdade, os caras comiam mal pra caralho, tinham dificuldade, andavam no meio da selva. Nem bota assim eles tinham, andavam descalços. Olha lá, musculoso ainda o porra do cara. Musculoso. Onde que tinha crossfiteiro na época? Debaixo da gama, irmão. Exalto. Exalirante é o quê, né? Também do mar? É, ele é o comandante lá que vê a luneta Terra Vista. Viu ali São Januário lá de longe e falou isso é um tempo, isso vai virar um tempo sagrado. Criado pelo cartunista argentino Lorenzo Molas. Aí é sacanagem. Tá explicado. Tinha que ser um bacalhãozinho, sabe? Um peixe sem cabeça. Ia ser da hora. Ia ser da hora se fosse peixão também. Não, se fosse um... Se o Vasco fosse peixão ia ser da hora. Cara, se fosse um português dono de padaria também ia ser maneiro. O cara com uma caneta atrás da orelha. Tá normalzinho. Com um cofre aparecendo, com pataca de dinheiro no bolso. Morou? Pô, o Almirante, velho, eu não sei onde eu colocaria. É o Almirante português profiteiro. O Almirante tá junto com o vô do coxa. É, junto com o vô, né, velho? É. Tá no muro ali. A gente vai fazer a turma da Mônica dona Deep Web. Colocamos o Almirante então em Mônica. Eu acho que é um personagem bom pra turma da Mônica e da Deep Web. É. Junto com o velho do Curitiba. Todos os velhos a gente vai colocar lá embaixo, viu, gente? É isso. Velho não acessa a internet, velho não vai reclamar, né? Não vai dar pena. Não vai ter hate. Já vamos botar já, então, ó. O do Vozão do Ceará pode botar na turma da Mônica ali também. Mas o do Vozão é mais... chama pelo menos Vozão, né? Ele assume a idade dele. Então vamos falar sobre o Vozão. Não, vamos pegar um bicho agora, por favor? Não, vamos terminar o Vozão. Chega de gente, bicho de gente. É, trabalho animal é mais legal. É que a gente acaba com essa categoria. Você nem vai voltar os velhos depois. É, já vamos fazer o Vozão. Eu acho que eu tô de acordo em colocar todos os mascotes velhos na última categoria. Explica pra gente por que que o Vozão é o palmo. O mascote do Ceará é o Vozão. Porque é o clube mais velho do estado do Ceará. Foi o crescendo bonequinho? Era um fetinho? Aí é... Isso faz sentido. Nasceu o Ceará. Qual que era o mascote? Um feto grisalho. Então, exatamente. Quando nasce uma criança, você dá o nome de Rubens. Não dá pra chamar um nenê de Rubens. Wilson. Wilson. Tipo, não dá. Plínio. Wilson. Wilson. Por isso que ele tem bigode. Por isso que ele tem bigode. O mascote do São Paulo é igualzinho. Eles estão abraçados ali. É o Vozão que morreu. É meio tenso. Não, eles são gêmeos. Na história diz que, de acordo com um depoimento de Aníbal Câmara Bonfim, um dos fundadores do Ceará, o apelido Vovô do Alvinegro de Porangabussu seria uma atribuição ao lendário Meton de Alencar Pinto. Um minuto pra falar um monte de groselha que tinha, ninguém tá nem aí. O Meton foi o primeiro presidente, que ao encontrar os garotos treinando, passou a tratá-los de meus netinhos. Tô brincando. É perigoso. Depois disso tudo, eu boto ele, Mônica no muro. Mônica no muro. Pra mim, o Vozão é Mônica no muro. Colocaram craquinho. Craquinho? Não, pota todo mundo lá embaixo. Eu poto o velho de camisola também lá. É, também acho que não. Tá bom, então põe junto. Põe junto. Todos os velhos juntos. Pode pôr do São Paulo aí também. No Mundo Animal, a gente vai começar com o Porco Gobato do Palmeiras. Caraca. Isso é novidade. Isso que é novidade, porque era o periquito. O periquito, né? Que também era estranho. Periquito. Ah, não, mas é verde, porra. Periquito, beleza. Porque nos bosques do Parque Antártica haviam muitos periquitos. E realmente, nas Perdiças tem muita maritaca e um periquito. Gritando de manhã. Em 2016, o time assumiu oficialmente e deu vida ao Porco Gobato. Uma homenagem ao diretor de marketing dos anos 80, João Roberto Gobato. Famoso quem, mano? É, porque o porco original não era esse porco crossfiteiro que era um javali, na verdade. É um javali, né? Agora falando sério, eu achei legal o Palmeiras assumir a parada do porco, assim como o Flamengo, muitas décadas antes, assumiu a história do urubu, que não era urubu, era uma coisa que tinha sido feita pelas outras torcidas para zoar. Provocar. E depois o Flamengo pegou aquilo para... Não pegou pilha, né? Não, ao contrário. Absorveu. Adotou como mascote. E o Palmeiras também era chamado de porco, pelo mesmo motivo os adversários chamam de porco. E o Palmeiras adotou o porco e meio que o periquito fica os dois juntos lá. Agora, eu acho que podia ter feito um porco mais brazuca mesmo. É isso. Não esse javali com os dentes de javali, mano. É. Faz o porco aí, porcos brazinhos. Porquinho, né, velho? É. Tem gente que tem porco lá ali nas perdizes. Tem. Tem. Ficou um porco... Ficou um porco do tartaruga ninja. É. Não curti também não. Curti também não. A gente vai gostar de algum mascote hoje? Não, mas sabe o que eu acho também? Essa tendência de também ter que colocar eles parecendo o Arnold Schwarzenegger. Ficou um chifiteiro. Pô, isso aí não põe dentro de ninguém, não, rapaz. Porco Gobato nas nossas categorias. Eu acho que é o canarinho pistola, né? É, mas é uma categoria boa. Figurinha do Zap, mano. Por ele ser verde, eu colocaria figurinha do Zap. Esse porco é muito mais da hora do que o porco do Gobato lá do caralho. É, mas também tá muito bobozol, né? E a torcida do Palmeiras? Como é que é? Bom, aí é uma briga tua. Essa vez eu vou tomar uma porrada junto, não. Tem mais cara de palmeirense do que o outro. Que isso, cara? Ô, Bolívia. Ô, eu tô falando que ele é mais simpático. É, Bolívia. O porco de bigode tá legal. Jogando a bola pro cara. O porcão de bigode. O porco de bigode é maneiro. Porcão de bigode? O porco de bigode põe respeito. Eu acho muito mais simpático. Muito mais simpático. Por isso que eu acho que o crossfiteiro lá do Javali não tá zoado. Eu acho que eu colocaria ele lá no cracudinho lá. Sério? Eu acho que o canarinho pistola porque ele é puto. Não, porque se tivesse aquele porco que a gente queria, aí a gente ia colocar ele no craquinho porque parece que ele tá louquinho. Eu acho ele zoado. Eu acho ele... Zoado? Figurinha do Zap assim, sabe? Tipo... Meu! Parece uma Scott Novo do Palmeiras. Muito da hora. Ele fica forte, meu. Fortão, meu. Parece uma tartaruga nia, meu. Pode ser figurinha do Zap. Então vai. Figurinha do Zap é maior? Vai, vai, vai. Que é verde. Vou compartilhar. Raposão do Cruzeiro. O Raposão é da hora. O Raposão é da hora. É um bicho da hora pra ser mascote. Tem a música do Hendrix. Eu lembro que o Roger... Roger Torres pegou a cabeça do Raposão e colocou... Isso é vacilo. E tem o Raposão. Isso é vacilo. Ele acha que é maneiro, mas é vacilo. Puta que pariu. O cara nunca quis que ninguém soubesse que ele era o Raposão, velho. O cara era bancário durante a semana. Era só final de semana que ele metia essas porra aí. E jogo de quarta-feira. Se bem que agora é terça, né? Eles são segunda e terça. O Raposão é crossfiteiro? Não. Ele só tem um pote pra... Não. Então, ele não é crossfiteiro e ele bota respeito. Não. Já ganha moral com isso. E a cabeça dele é bem feita. Tipo, é 3D, tá ligado? Raposão fez 19 anos recentemente. Tamo vendo aí também. É jovem. Eu gosto do Raposão. Eu gosto do Raposão. Pode pôr lá no alto, Raposão. Eu colocaria lá no alto. Colocaria em Loro José ou Raposão. Bota lá. Porque, enfim... É cabuloso. Loro José, Raposão. É sim. Vamos falar do Fortaleza. A Leoa Estela. Primeiro é mascote feminina? Feminina, exato. Tem o Leão também, mas eu sou muito fã da Leoa Estela, velho. A Leoa é da hora porque a Leoa... Ela é que faz tudo lá no grupo dela, né? Porque o Leão só fica dormindo lá. Ela é mais ativa, né? É, e assim... Puta do vagabundo, Leão. O meu personagem favorito do Rei Leão, eu até pedi pra minha irmã trazer quando era criança, era a Nala, que é uma Leoa. Então eu também gostaria de colocar ela lá em cima também. Ela parece o Tony do Kellogg's. Tigre Kellogg's. Ela parece a própria Nala. É, usou a mesma matriz. E o legal é que o nome é uma homenagem ao Estela Futebol Clube, que foi o clube que foi extinto e que deu origem ao Fortaleza. Que era comunista! Era? Porque tinha uma estrela vermelha. É mesmo? É verdade. Eu colocaria em Louro José, seu pai. Acho que faz parte. Eu colocaria Louro José. Eu tô levemente apaixonado pela ela. Eu vou no Canarinho. Canarinho. Canarinho, sabe? Eu vou de Louro José. Ah, eu também acho Louro José, cara. Eu acho bem feita a Estela. E é simpática. Bem feita e simpática. Tá aí a Estela no Louro José, então. Vamos agora falar sobre o Náutico. Náutico. Tembu. É o Tembu, velho. Isso é legal. Porque assim, eu acho muito o Brasil ter um ratão, mano, de mascote. É. Aqui no Brasil você tem esse rato. Não, então. Olha o zóio do rato. Tá trimpado. Esse rato. Esse rato tá cratinho, mano. Tem uma barriga de chope. Tá meio magrinho mesmo, com uma barriga de verme. Orelha venhuda. É de jujiteiro essa porra. Não. É de jujiteiro. Essa porra ainda é jujiteiro. E tem a versão feminina também. É maloteiro pra cacete, meu irmão. Eu gosto muito, velho. Porque o rato realmente é presente na fauna brasileira. Se eu trompo esse rato aí no Noite do Terror, velho, dá muito mais medo do que o voo. Ah, que lindo a Blair lá. Pra mim é canarinho pistola esse rato. É canarinho pistola. Ou craquinho, né? Porque, enfim. Não. Procedência duvidosa. Se fosse cracão, seria ele. Se fosse cracão, né? Canarinho pistola. Eu boto de canarinho pistola. É, é. Canarinho pistola pro Timbu. Agora vamos voltar a falar sobre seres humanos, vestidos de seres humanos. Pra desespero do Magal, o índio Condá, da Chapecoense. Flechê do Geral. Flechê do Geral. Eu sempre achei que, mano, ele só nasceu na Chapecoense depois que o Apodi vestiu essa camisa. É, porque o Apodi sim, devia ser o índio da Chape... Tinha índio lá no Santa Catarina? Acho que no Brasil. América Latina. Não, não. Mas eu acho que ali era uma região que já tinha alemão antes da colonização até, entendeu? Que os índios eram louros, porra. Ele vem naquele estereótipo do crossfiteiro, né? E é só a cabeça que é de crossfiteiro. Você já vê um índio musculoso desse tamanho, mano? O problema é que é só a cabeça. Você já viu alguém que só a cabeça é crossfiteiro? Eu só vi índio musculoso assim quando o Márcio Garcia fez um índio... Tinta novela com o Baracão. É, tinta novela com o Baracão. Pode ser aqueles índios mais assim, os índiozinhos mesmo. Os índios brasileiros atuais. A doate com uma pintura daora no corpo, pá. E um short de clube, sacão balangando, pá. A única coisa que... É de índio sióx. E esse daí? Esse aí é de índio americano. É xeroqui. É xeroqui. É xeroqui. É isso mesmo. Bota aí nas prateleiras. Corta. Que eu vou colocar esse índio em craquinho porque o pescoço dele é desproporcional com o corpo. É mais um crossfiteiro, né? E meio crossfiteiro. É, é. Vai, eu coloco em craquinho. Você. Craquinho. Eu acho que o indígena não tá sendo bem retratado ali. Bem representado, é. Entendeu? Desnecessário um índio com o pescoço de crossfiteiro e o resto do corpo de um cachaceiro. Eu acho indigno. Craquinho. Craquinho então pro índio combar. É isso aí. Vamos falar sobre o nosso baleião do meu peixão maravilhoso. Já é um erro de conceito, né? É, porque o Santos é peixe e realmente os caras botam a baleia e a baleia não é peixe. Não, é mamífio. É verdade. Isso é um erro. Mas eu gosto que é uma dupla, né? O baleião e baleinha, acho que tem o seu charme. Eles dançam break nos estádios. É, eles são das antigas. Eles são das antigas. Das antigas. Desculpa, de novo, falar da agremiação pela qual você tem muito carinho. Caralho, de novo. Mas assim, eu já vi o baleião de perto, mano. Sabe aqueles pula-pula do parquinho do interior, que é um plástico inflado? É isso? É. E que quando você vai desse escorregar, tá um cheiro do caralho, que tem uma molecada que tá lá usando aquela porra. É fingindo pra porra, mano. É um cheiro de cu. É um cheiro de ousado. É um cheiro de bunda. É um cheiro de bunda. O Santos pega um balão e infla o negócio e chama de mascote, cara. É, mas é isso, né? Não tem dinheiro pra fazer o mascote, cara? Mas é mascote porque tem gente dentro. Vai na Disney, como a Shamu. Entra dentro da Shamu. Mas é tipo a Shamu isso. Mas você tem dúvida que a equipe de marketing do Santos não trouxe isso de Muamba, de Miami, velho? Trouxe, eu tenho certeza. Do Sea World que existiu. Foi no Sea World, comprou a Shamu, imprimiu o escudo em cima. Falou, agora é só inflar e botar um idiota ali dentro. Já era, velho. Eu vi aquele documentário sobre as baleias lá em Sea World. Eu vi os maus-tratos que elas sofrem. E eu, mais uma vez, eu quero ser politicamente correto. E eu acho sacanagem o que fazem com as baleias lá em Sea World. E devem fazer o mesmo aqui no Santos. Coitado dessa baleia. Aqui é pior, né? Porque ela tem que torcer pro Santos aqui. Não, e ela tem gente dentro. Bota agora, então, a baleia dançando break aí pro pessoal assistir. Começou. Pá. Oh, yeah. Aham. Nossa, cara. Aham. Aham. Olha lá. Eu tô no louco. Deitou? Já apavorou. Já apavorou. Ah, mas também ele tá dentro de uma fantasia da boia da piscina. Pô, mas também tu quer colocar uma baleia pra ficar em pé, porra. Vai virar a manobra, uma manobra. Morreu. Morreu. Olha lá, mano. Caralho, velho. Olha lá, irmão. Vai tirando. O caralho. Vai tirando. Deve ser foda pra caralho fazer isso. Tá tentando fazer a gente gostar da baleia. É, é. Ele tá tentando. Tá, vai. Vamos pras categorias. A baleia é meio triste, né? Eu acho ela meio craquinho. É craquinho. Essa é a grande verdade. É. É o mascote do, sei lá, do parquinho, sabe? É, total. E não é do parquinho da Disney. Não, é o parque aquático lá da cidadezinha. É isso. É o parquinho de Nova Odessa. Aí tem a baleia dos Santos lá. Craquinho. Magal, alguma consideração? Eu já falei que eu tinha que falar, já. Craquinho, Magal Kiss. Sacizinho do Inter. Personagem folclórico. Contra o Halloween. Eu acho ele muito simpático. Eu acho ele muito Turma da Mônica. Muito Turma da Mônica, exato. Sorrisão, essa bochechona. Não é, sabe por quê? Primeiro, ele é um saci. Ou seja, ele é deficiente físico. Segundo, ele fuma... Ele anda com cachimbinho. É dependente químico. Dependente químico. Então, por tantos esses motivos, ele é um guerreiro. Eu colocaria ele lá em cima. Ele é um mascote mesmo com tantos problemas. Canarinho Pistola, o nível dele é Canarinho Pistola. Então... Eu acho. Porra, o cara é um guerreiro. Mas assim, depende. É um Charlinho. É um Charlinho. Tá, Canarinho Pistola, vocês falaram, né? E por que não o Louro José pro Sacizinho, mano? O Louro José também é bom pro Sacizinho. Mas eu queria saber... E você, Magal? Calma. O Magal acha a Mônica. O personagem da Mônica. Acho que ele tem tudo a ver com a personagem da Mônica. Magal, qual mascote você acha que não faz parte da Turma da Mônica? Porque eu tô sentindo uma tendência sua sempre votar na Mônica. A Mônica Zah. Mas sabe o que eu acho que a única coisa zoada é que o Saci do Inter tem as duas pernas. Ah, não. É uma bola no lugar. É uma bola no lugar da perna, mano. Ah, gênio. Gênio, mano. Gênio demais. Acho que assim, até como uma representatividade também. Inclusão, como eu já falei. E mais uma vez um raio lacrador pra cima de mim. Louro José pro nosso Saci colorado. Colorado. Vamos agora falar sobre a Ponte Preta. A Mônica pra mim não tem nem o que falar. A gente já falou da Mônica aqui antes. A Mônica é brava, velho. Só que agora mudou e virou esse gorila da Ponte Preta aqui. Ele tem um Q de crossfiteiro animal. Mas espera aí. A Mônica era um gorila gigante também. Já, por si. Mas a Mônica ela tinha todo esse detalhe. Qual gorila é magrinho? Se é magrinho, não é gorila. Eles estão nessa pegada crossfiteira. Tem que botar todo mundo... Mas pode essa mulher crossfiteira macaca? Não é macaco. O mascote da Ponte é macaca. Não pode, mas realmente. Agora a gente entrou numa discussão que eu não gostaria de ter entrado. Porque eu não sei realmente agora o gênero da macaca. É macaca, mano. É lógico que é macaca. A Ponte é a macaca, não é o macaco. Um baita de um... Um baita de um mascote, diga-se de passagem. Pra mim é Louro José. Pra você a macaca é Louro José. Lógico, velho. E ele também lembra do Spectrum, que é muito velho. Ah, isso sim. Caraca, a gente tem o... Como que era? O Doctor do Gori. Que era o macaco louro. Bota aí, Doctor Gori. Eu sou Spectrum Man. Eu vou te pegar. Eu colocaria em canarinho pistola. Porque eu não acho que chega a ser um Louro José, velho. Até por conta dessa crise de identidade que mudou muito. Por que a raposa é macaca, não? Porque eu acho que a raposa é mais imponente. Caraca, meu irmão. Que cabeça é essa? Olha lá, viu? O macaco que tem uma bela dá uma jaca. Tá tipo metade do corpo é cabeça. Caralho. Ah, eu gosto da macaca, velho. Você vai manter em Louro José? Ah, é pra mim certo. Eu voto em canarinho pistola. Você, Filipinho. Eu não acho que tem muito a ver com canarinho pistola, não. Eu acho que ela tem mais a ver mesmo com Louro José, porque realmente mexe com esse momento nostálgico de nossa vida, as lembranças e coisa linda de viver. Pensando no Doutor do Gore, que tinha uma peruca loura que nem a Ana Maria Braga. Coloca então Louro José, então. Certo, então. Louro José pra macaca. Vamos falar agora sobre o Biriba, mascote do Botafogo. O cachorro, né? O cachorro. E que agora ele tem o Bira também. Era o molequinho, não era? Sempre foi o menininho... Como que era o nome? Manequinho, né? Manequinho. É, o menininho. Chorinho, não era? O Bira agora é esse cachorrinho com a estrela pintada que nem o Kiss. Nada a ver. Tá vendo? É o Paul Stanley. É o Paul Stanley do Botafogo. O Bira é o mascote boladão, o cachorro brabo. Nenhum dos dois. Ah, que é o Bira. Que é o Bira. Isso aí já é um lobo, não é um cachorro. Que é o Bira. Se fosse pra fazer um cachorro, faz um caramelo. É, então. É. E eu acho que a estrela do Paul Stanley no olho não combina também. Eu acho legal, mas assim... É, o lado roqueiro eu curti, mas a cara daquele cachorro não tá legal, não. Tá avaliando o cachorro urso ou o cachorro lobo? Eu acho os dois vacilões. Eu acho que o cachorro urso, o doberman crossfiteiro, dois meio vacilões. Dois otários. Dois otários. Parece. É, vamos fazer um Botafogo, colocar uma estrela ridícula no olho dele? Ele tinha tanto pra pegar, mas não pegou. Então você bota em qual categoria? Ah, foi mal. Eu acho que eu boto lá no craquinho. É, eu também acho. Acho que craquinho é bom. Eles poderiam ter ido lá pro Louro José. Podia. Mas não deu. Sério mesmo. Colocasse o Golden Retriever, que é um baita cachorro simpático, viu? Craquinho biriba então? É. Craquinho. Craquinho biriba. Tem o Grêmio e o Corinthians com mosqueteiro. Vamos falar dos mosqueteiros então. Que também é um negócio que não existe. O que é mosqueteiro? Ah, pelo amor de Deus. O que é essa porra de espada no Brasil? Nunca teve essa porra. Nunca teve essa merda. Se fosse o canivete, porra. Canivete. A peixeira. A minha questão com o Corinthians é por que ele ainda não adotou o Gavião? Desculpa. Já tinha que ter adotado. Porque é da organizada. Mas a organizada nunca vai liberar. Eu acho que o Corinthians tinha que ter que fazer. Exatamente. Igual o Palmeiras ia adotar tipo o... O gambá. O gambá da Disney. O Pepe Le Gambá. Lembra o Pepe Le Gambá? Que é preto e branco? Luna e Tunis. Não ia ser um mascotinho da área pro Corinthians? Falando sério, mano. Eu também acho. Mas eu tô diagnosticando um problema endêmico nessa escolha dos mascotes. É uma bombagem. É. Não precisa esteroides pra eles. Ele não precisa querer enfiar porrada em quem ele vê. Ele pode ser uma parada simpática só. Pra sorrir pra torcida, dançar, cantar, alegrar a criançada. Por que o mascote tem que ser bravo e violento e agressivo? Não, tem que enfiar porrada, mano. Malconceito anos 80. Coisa que foi que mudou essa gente. O tamanho do braço, cara. O mascote tinha que usar o quê? Tinha que usar um óculos. Isso é coisa dos anos 2000. Uma barba feita em barbearia gourmet. Pendrive de fumo. Então, mascote hoje em dia tinha que usar um pendrivezinho. Exatamente. Um copo de tênia na mão e um pendrivezinho. Podia ter um... Um abarquete mistério. Um crocs, pochete. Crocs, pochete. É o bolso. É, pochete no peito, que os paulistas usam. Agora, falando sério. Seria muito mais legal o mascote. Eu assumi o da Gaviões, da Fiel, que é a principal organizada do Corinthians. O Gaviões. Ou o Gambá. Mas a torcida do Corinthians não curte a história de Gambá. Mano, eu acho do zoado. Nunca tem um cara desse no Brasil. Os dois têm o mesmo bigode, o mesmo estilo de barba. E é um bagulho que existia na Europa. Não existe mosqueteiro no Brasil com essa porra, essa roupa, esse chapéu com essa perna. Se fosse um bandeirante, faria mais sentido. Não, não tem nenhum sentido. Aliás, eu acho que nem merecia a categoria de tão ruim. Os mosqueteiros tinham que ficar no limbo. Os dois mosqueteiros no limbo. Tinha que estar na carreta furacão, junto com o Ben 10. Carreta furacão. E o Copai. E o Fofão. E o Fofão. Bom, então limbo pros dois mosqueteiros. Porrada do bem, né? Não merece. Porrada do bem. Tem um gladiador que eu já estou vendo ali também, que já não fui com a cara. O Fluminense, o guerreirinho. Guerreiro. Mas peraí, peraí. O mascote é uma homenagem ao time de 2009 que se salvou heroicamente de um rebaixamento. Mudou. Era um cartola. Era um cartola. Era um cartola. Era um Monopoly. Era um cartola. Era um advogado do Fluminense. Tinha muito mais a ver, porra. Era um advogado e aí eles ficaram mal, porque essa história aconteceu na vida real e eles falaram, precisa mudar essa porra. Puta, que bosta, mano. Zoado, zoado. Não, olha isso. Cartola, antigo símbolo, era uma alusão ao fato do Fluminense ser um clube da nobreza. Clube de elite. Entretanto, a imagem ficou muito ligada aos dirigentes que têm cartola como um dos seus apelidos mais conhecidos popularmente. Ganharam tudo nos bastidores. Aí você vê que é um cara super bem vestido, com a sua cigarrilha, né? O Jorginho, o Gingli ali é mais legal do que o espartano. É óbvio. O Romano? Porra, o Romano não tem nada a ver, irmão. Guerreirinho pra mim é Turma da Mônica pra caralho. Tá zoado. É tudo da Mônica. Cara, ele não deveria também entrar com os mais... Ele tá no nível dos mosqueteiros. Que é tipo, nada a ver, né? Nada a ver, mano. Tô feliz. Guerreirinho no limbo também? Eu topo. Eu que topo. Nem merece classificação. Limbo, limbo, limbo. Mais um no limbo. Briga aviária. A briga de 1981. A briga que vem acirrando aí as arquibancadas do país. Suas aves? Galo ou urubu. Tá aí. Vamos falar primeiro do galo. Eu acho o galo também que ele também é anabolizante, que podia ser um galinho mais tipo pá, mas é um galo de briga. Aí faz um pouco de sentido ele estar com o peitão estufado. Tá, mas a bunda estufada igual a do Hulk não tem necessidade. Galo bondudo? Eu coloco em canarinho pistola. O galão pra mim é canarinho pistola. Porque ele é puto, ele é vingador. E o mascote do clube é o galo, mano. Mas eu acho que ele... Por que a gente tá pondo a raposa lá em cima e o galo não merece? Não, eu acho que ele é canarinho pistola porque ele tem a questão dos anabolizantes. Exato. E assim, galo nem tem braço pra malhar, né? Ô mano, tem uns galos nervosos. Tem uns galos grandes pra caralho. Tem uns galos fortes brigadores. É, no caso do galo. Se ele não fosse bombado, ele ia ser um franguinho do frango assado. Não, não é não. Olha ali. Los Podios Hermanos do Breaking Bad. Ele ia ser um franguinho do assadia. Não, olha ali. Ele ia ser um franguinho do assadia. Olha ali. Vê se esse ainda é maneiro. Então, ele é forte. Não pode ser um franguinho do assadia. Senão os caras iam zoar ele. Eu acho que ele tá no figurinha do Zap. Figurinha do Zap? Eu acho. Não. Eu odiaria de receber, mas eu vejo alguém mandando isso assim pra ele. Bom dia. Galo ganhou. Galo já cantou? Figurinha do Zap pro galo forte brigador. Vocês estão de brincadeira. Você falou que receberia essa figurinha no Zap. Não, eu não falei não. Convenceu geral. E agora mete esse louco. Não, eu falei que ele era um galo da hora. Que ele tinha um motivo pra ser forte. Senão ele ia ser um frangolino. Mas beleza. Tudo bem. Passa pro Urubu. Urubu. Qual que era o mascote do Flamingo? Pra Urubu. Tinha um Popeye, né? É um Popeye? Teve um Popeye uma época. Popeye? Por causa da regata. Clube de regatas, né? Origem na regata, né? Aí tinha esse lance com o Popeye por ser um marinheiro e tudo mais. Mas Urubu também é antigaço. Camisa coladinha. Nossa, Urubu. Que isso, velho. Fala pra ele usar camisa GG e não P pra ficar com esse peitinho estufado. Eu acho legal, assim como a história do porco, eu acho legal que adotou o Urubu, que era uma coisa que usava pra zoar Flamingo. É um animal brasileiro, genuinamente brasileiro. Talpoaca, pivara e ararazú. Exato. E não é um animal querido porque as pessoas vêem o Urubu perto. O Urubu é carniceiro, ele tá sempre o de ter algum cheiro fedido de bicho morto. Não, e outra. O Urubu também vem dessa pegada que era um xingamento racista pra torcida do Flamengo. E eles se apropriam e falam, é, então vem aqui, engoliu o Urubu. Só que pousou o Urubu no campo do Maracanã e no Flamengo bota fogo. Também. Primeiro de junho de 69. Soltavam, soltavam o Urubu nos jogos. É, soltavam o Urubu. Não era legal, né mano? Era escroto. Não tô falando isso com orgulho não, viu gente? Tô falando de uma forma até... Zoado, zoado. Não, então. E é isso. E o Flamengo, mano, foi maneiro aí de pegar o Urubu. O que não é maneiro é que gosta de colocar anabolizante em qualquer tipo de animal. Mas tem vários Urubus ao longo da história do Flamengo. O frango que você come tem anabolizante. O frango que eu como tem anabolizante. Já não basta ele. Mais uma vez, fica a crítica aqui pra... Não tem a necessidade do mascote parecer que vai enfiar a porrada em alguém. Tá sempre puto. É, é. Uma panturrilha desse Urubu. Eu coloco esse Urubu em canarinho pistola. Porque eu tô tentando emplacar todos os anabolizados em canarinho pistola. Eu acho que tu tem uma gaveta boa pra isso mesmo. Queria falar o seguinte sobre o Urubu do Flamengo. Eu só não coloco em Louro José porque, infelizmente, teve um mascote que roubou mais o carisma e a atenção que foi o cavalinho do Flamengo que todo mundo associa muito, né? O do falava... E aí, Atardesmit? Atardes... Não? Atardes... Que merda! Eu amo magal demais. Urubu é o canarinho pistola, então. E assim a gente fechou a nossa prateleira com os três idiotas no limbo. Se você se ofendeu com esse vídeo, compartilhe. Compartilha. Eles só não saíram do limbo porque eles não são velhos. Porque se fossem velhos... Se fossem velhos, ia estar em útil. Muito bom. Muito obrigado, Felipinho. Mais um prateleiro, Felipinho. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite. E espero que aproveite aí pelo menos três minutos de material. Não, vai aproveitar... Vai aproveitar bastante. Teve trampa, hein, hoje, editor? Mas esse vídeo vai ser assim. Fala, galera. Começando mais um prateleira. E esse foi o prateleira, galera. E a gente coloca a imagem. Eu espero que assim seja, tá? Mascotes definidos. Se você gostou e não gostou, se inscreve no canal também, né? Comenta, xinga, sugestão de tema. Tamo aberto. Só não ameaça o Bira no privado do Instagram. Por favor, parem de me ameaçar. Torcedor do Coxa, a gente de novo acabou com o símbolo do seu time. Mas não é pessoal. Quer ameaçar, ameaça o roteirista. Isso aqui é tudo roteirizado. Tamo junto. É nóis, família.